Minoria, PSB. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, é necessário, gente, que essa casa entenda que nós temos que tirar os dogmas, os tabus que muitas vezes impedem que o debate avance e seja concluído com tomadas de posição pelo Congresso Nacional. A política não é só o não pelo não, não é só a covardia de levantar o debate e muitas vezes se fugir dele. Nós temos que enfrentar as reformas. As reformas foram iniciadas. O Brasil precisa de resposta e não pode estar tolhido nesse debate, nesse momento. A universidade precisa ser fortalecida. E a universidade pública, principalmente, e no caso especial do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, que é hoje uma das melhores universidades públicas do país, se fortalece cada vez mais quando ela assume o papel de vanguarda, fortalecendo a pós-graduação e o ensino superior. Por isso, o PSB vota não à matéria.